E aí galera, firmeza total, mano Então galera, eu já venho fazendo um vídeo já faz um ano mais ou menos Eu ainda não falei muito sobre mim Normalmente eu faço os vídeos mostrando, os lugares que eu passo, vídeos de viagem Tô fazendo alguns vlogs aqui em Dublin Nunca falei muito de mim E hoje chegou o dia que você vai saber um pouco sobre Hilbert e Celestino Vem comigo Amor, vamos jogar um joguinho mais legal que a gente tá jogando lá embaixo Eu comecei a gostar de câmera, fazer filmagem assim Eu tava no primeiro golegial Foi um professor de artística meu Na época começou a levar as câmeras dele lá e tipo a gente ficou impressionado Nossa, da hora, quero fazer fotos e tal E foi conseguir minha câmera depois de uns 3, 4 anos Só quando eu entrei na faculdade E ali, tipo, comecei a fazer várias fotos Vi que com câmera, tipo, eu me dava melhor, entendeu? Depois que eu terminei a faculdade, eu fiquei meio perdido Não sabia muito o que fazia Queria muito fazer um intercâmbio e tal E comecei a procurar sobre Aí, mano, procurei intercâmbio pra caralho Fiquei procurando na internet, várias paradas Entrando em contato com a agência E isso passou, tipo, uns 6 meses E eu pesquisando Até que então eu acho que ainda tava na faculdade Mas quando eu acabei, mano Eu tava já decidido Então, cara Como eu tava falando, velho Depois que eu decidi fazer o intercâmbio Eu comecei a ralar pra caralho Pedi a conta do meu trampo Peguei todos os meus acertos Aí comecei a fazer trampos noturnos também Em bar e tal Fiz de tudo, mano Carreguei saco de sal Fazia uns trampos muito loucos E... Levantei uma grana, mano Na época E em 6 meses, eu acho Juntando grana Eu consegui Chegar aqui na Europa Então, galera Depois que eu consegui toda a grana Juntei toda a grana que é necessário aqui Pra poder Vim pra Irlanda Chegou no final e falei Porra, consegui É isso, vou Falei pra minha família É isso mesmo que eu vou fazer Quero ir pra Irlanda Quero ficar 6 meses lá Aí quem sabe se eu arrumar algum trabalho Eu fico mais 6 meses de férias É... Curtindo E depois eu vejo o que eu faço da minha vida Pessoas fazem normalmente no Brasil Depois que terminam os estudos Entendeu? Normalmente não Não Comummente Algumas pessoas fazem isso Não, não Isso é tipo... Não É galera Até agora Consegui esses dois Eu não sei o que eu faço da minha vida Eu não sei o que eu faço da minha vida